Estamos de volta com o Vale Urgente, é hora de dar um recado para você que quer ter a solução para sair das filhas do SUS e o melhor de tudo isso, passar por médicos excelentes e pagar um preço que cabe no seu orçamento. Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. E você nem precisa ficar agendando e correndo atrás, olha como é que eu faço, eu vou dar dica para você. Se você preferir deixar o seu nome pronto para ser atendido com mais rapidez, dá o site www.consultadopovo.com.br. Telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você encontra dentista também à sua disposição no Consulta do Povo. Fica de fora não, aproveita, é uma empresa séria, a gente confia, por isso indica no programa. Existe aí uma lei que proíbe, está proibindo o musical vivo nos estabelecimentos. Existe uma saída para isso. Mas tem muitas pessoas que falam, não, o estabelecimento não tem nada a ver com isso. Aí vocês ficam dando murro em ponta de faca. Tem uma saída muito simples. Então nós vamos abordar esse assunto. Você pode, hoje à noite, no programa 60 Minutos, na Band FM, a sua rádio do seu jeito, em 103,9, você sintonizar lá e participar desse debate aí. Eu acho que é muito legal os músicos participarem, os proprietários de estabelecimentos também. E é um interesse de todos. Não é só os músicos. Não, porque nós temos que lutar, porque é nosso direito. Claro que é direito de vocês. Só que vocês não podem tocar numa casa que não tem autorização para isso. E para ter autorização é só mudar a classificação que está na atual autorização, o alvará de funcionamento. É simples assim e não é tão difícil. Nós vamos conversar com o Fábio Paschini, também com o pessoal, o Rodrigo, da fiscalização. Se for o caso, vamos provocar também o prefeito, Felício Ramut, para que ele explique melhor sobre isso. Ninguém quer proibir absolutamente nada. Você tomar alguma coisa, conversar, bater um papo ao som de uma música decente, que não prejudique o próximo, é legal. Então, esse é o nosso convite para você participar desse debate conosco, tá bom? Iniciamos uma conversação. Em São José dos Campos, moradores da Vila Dirce enviaram uma reclamação. Um grande vazamento de água na rua Mário Schoes. O que vazamento é esse? É da Sabesp, ou Prodígio? Isso, Tony. Mas o problema já foi resolvido. Essas imagens foram feitas na noite de ontem, enviadas para a gente. Logo pela manhã, já enviamos a Sabesp, a reclamação, e quando passamos pelo local, já estavam arrumando. Tony, então, o problema já foi resolvido, a Sabesp passou, arrumou o vazamento, e o local ainda está com terra, assim, porque acontece uma obra, Tony, uma obra da moradora ali. Então, o problema de vazamento de água foi resolvido rapidamente. Tá, então é bom dizer aqui que alguém da obra furou o cano. Eu estou vendo ali, não posso chegar aqui e moer a Sabesp no couro, não, viu? Tem limite a coisa. Algum lambão foi mexer na calçada, furou o cano, e aí faz o quê? Olha aqui, problema da Sabesp. Mas quem furou o negócio? Eu sou muito justo aqui. Se é lambança da Sabesp, coma a Sabesp no couro. Mas você vai fazer uma obra? Presta atenção, né? Para você não estourar o cano. Se estourar, assuma a responsabilidade. Tá certo? Eu sou justo aqui. E se você não quer virar notícia, é simples. Não cometa crime. Amanhã a gente está de volta.